Bom dia, amigos. Nesta série que estamos apresentando com uma das pessoas que mais intensamente melhor conviveu com o mestre, o jornalista e escritor Bruce Rosenstein. Hoje, Bruce testemunha como o adorado mestre Walk the Talk, o que Drucker dizia e seguia. Era o que dizia, fazia e, principalmente, recomendava a todos nós, trabalhadores do conhecimento, de todos os conhecimentos. Vamos ao relato do Rosenstein. Não podemos imitar os detalhes da extraordinária vida de Peter Drucker, mas podemos ser inspirados e guiados por eles. Ele, Drucker, e Doris, sua esposa, ficaram casados 68 anos, com quatro filhos e seis netos. Drucker publicou mais de 40 livros e centenas de artigos e entrevistas em jornais e revistas. Durante muito tempo escreveu regularmente para o The Wall Street Journal e, em 2002, recebeu de George Bush a Presidential Medal of Freedom, a mais alta condecoração civil do país. De 1971 até sua morte, lecionou na Peter Drucker and Massatoshi Ito Graduate School of Management na Claremont Graduate University, em Claremont, California. Assim, nessa rápida descrição, a constatação que ele procurou sempre trazer a variedade para a vida dele, certamente razão maior do seu sucesso e um exemplo para todos nós. Seus mundos distintos complementaram-se mutuamente, de forma que o que ele aprendia numa área podia aplicar numa outra. E ainda tinha um grupo de amigos de diferentes tipos de empresas e do mundo artístico. Portanto, não há nada que nos impeça de cultivar o mesmo tipo de relacionamentos e diversidades que pontuaram toda a vida dele. Peter Ferdinand Drucker, nosso adorado mestre e mentor. Assim era ele, né? Querido mestre, né? Na visão do jornalista Bruce Rosenstein. Continuamos amanhã. Bom dia e até lá.